Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O carcelero disse, fora e mãos arriba Se acabou o motim, o veis todos a fosa Caracol para o bíceps, demasiado tarde Mover a dinamita, nos mandaré a dormir Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão En el bloque 16 47 horas, gases lacrimógenos Todos en las cerdas, esta vez para siempre Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão En el bloque 16 Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão Hay um motim na prisão En el bloque 16 Hay um motim na prisão 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 Hay um motim na prisão